Boa noite, meus queridos, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui no Idilha Labs E que live especial, né galera? Hoje a gente vai abrir mais uma Blue Box, que é uma caixa de projetos por assinatura Pra gente descobrir que projeto a gente vai ser desafiado a desenvolver hoje E eu vou fazer isso junto com vocês nessa live aqui Muitíssimo boa noite pra todo mundo que já tá aqui, pra todo mundo que tá on Boa noite, Rafael, boa noite, Gabi Domingos, boa noite, Pedro, boa noite, Big, boa noite, Falcante Boa noite, Rick, boa noite, Lele, muitíssimo boa noite pra todo mundo Boa noite pra quem botou a gente na televisão da sala Boa noite, galera, prazer receber vocês aqui Gente, eu arrumei hoje um setup cheio de coisas, né? Setup aqui, setup ali, setup em todo local pra gente fazer a abertura dessa caixa Maravilhosa que eu deixei aqui, ó, pra mim não tocar Ela tava ali, ó, sabe por quê? Porque eu tava muito curiosa pra abrir, eu já recebi faz duas semanas Mas eu tinha que abrir aqui em conjunto com vocês, né? Então eu vou pegar finalmente, vou tirar ela aqui do cativeiro Tá aqui, tá aqui E a gente vai abrir Eita, acho que vocês ouviram E a gente vai abrir essa caixinha aqui em conjunto hoje E descobrir qual é o projeto da Blue Box desse mês Pra quem ainda não conhece, a Blue Box é uma caixa de projetos por assinatura lá da Flip Flop Como que funciona? Tu vai assinar essa caixa de projetos Todos os meses tu vai receber na tua casa um desafio Uma caixa com todos os itens, com todos os componentes eletrônicos Pra te desafiar a desenvolver esse projeto Esse projeto, ele sempre vai envolver um pouco de programação Um pouco de eletrônica E um pouco de robótica, né? E impressão 3D também Porque sempre vem um case legal Às vezes é com impressão 3D Às vezes é com corte a laser Sempre tem ali algum conceito mais mecânico pra te explorar também É uma caixa de projetos que tem um projeto completo Uma experiência maker completa Tu vai botar a mão na massa em todas essas partes E assim, é muito bacana caso tu seja iniciante Porque caso tu for iniciante Pô, é muito legal tu começar a explorar esse universo de uma maneira bastante guiada Vem com um tutorial, vem com todos os itens Então tu vai assim Tu vai estar abraçadinho aí por esse universo Pra que tu possa desenvolver com calma, com carinho Bem acolhido esses teus primeiros projetos Pra conhecer diversas tecnologias, diversas técnicas também Caso tu for uma pessoa iniciante E daí eu posso falar, e caso tu for uma pessoa mais avançada, né? No caso E aí dessa vez eu posso falar da minha experiência Que eu já tenho bastante contato com microcontroladores Com desenvolvimento de projetos de eletrônica, programação Né? A parte mecânica ali pra mim ainda é um pouquinho difícil Mas também já tive experiências Eu que sou uma pessoa que já tenho uma experiência mais avançada Ainda assim é muito surpreendente desenvolver essa caixa Porque primeiro, a gente sempre fica assim Procurando, caçando ideia de projeto pra fazer, né? E às vezes a gente fica botando um monte de projetinho que a gente quer fazer E nunca bota a mão na massa Assim com a Blue Box É uma forma da gente parar tudo E de fato botar a mão na massa É incentivado ali a se mexer, entendeu? Além disso As tecnologias que são colocadas aqui nessa caixinha Nem sempre é uma tecnologia que tu conhece Às vezes é uma tecnologia que tu conhece E tu nunca teve a experiência de de fato botar a mão na massa com ela Então tá sendo uma experiência muito bacana Até mesmo porque os projetos da Blue Box não são projetos fechados Todos os componentes, todo o código Tu tem acesso a eles e tu pode modificar A gente mesmo já modificou diversos projetos da Blue Box por aqui A gente tem aqui alguns que estão no cenário Essa caixinha aqui É um display de mensagens Ela tá desligada hoje porque a gente vai ficar a maior parte na bancada Mas é um projeto Blue Box Que a gente hackeou essa Blue Box Pra fazer com que vocês aqui pelo chat Mandem mensagem durante as lives Como hoje a gente não vai ficar nesse cenário Eu não liguei ela A gente tem aqui a Maker Tune Que é uma caixa Bluetooth, né? Pra escutar música por Bluetooth E essa caixinha aqui eu uso muito Ela fica aqui no meu cenário Porque eu fico o dia inteiro escutando meus low five beats E a gente também tem a parte do joguinho da velha, né? Foi a última Blue Box, que é uma Pokédex com o jogo da velha E essa eu já montei com vocês aqui Eu já tô tirando um displayzinho que fica em cima Porque eu quero fazer um smartwatch bem legal Então eu já tô ali reaproveitando os itens E a Blue Box possibilita tudo isso, né? Então é bem bacana mesmo Desenvolver os projetinhos com a Blue Box E a gente vai ter uma experiência de descobrir Qual é o projetinho que a gente vai desenvolver aqui em conjunto Tô bastante animada Vamos começar a abrir a caixa Vamos lá Tesourinha Bom, pra vocês verem, o negócio tá lacradinho Lacrado, chat A marreta biônica Vamos lá A Blue Box de número 19 Em mãos, chat Vamos abrir a caixa Vamos descobrir qual que é o projeto deste mês A Blue Box sempre vem bem arrumadinha assim, ó E vem sempre com uma cartinha pra gente Para os makers E a gente vai ler Tem uma cartinha em conjunto Para descobrir do que se trata esse projeto Olá, maker A fantástica aventura começou com a Blue Box de número 19 Já vamos avisando Que você está em posse de um artefato magnífico E muito raro Ai, meu Deus Gente, o lúdico da Blue Box é maravilhoso Eu fico nervosa Lendo assim, tipo Eu fico meio ansiosa Que apenas verdadeiros makers conseguiriam pôr as mãos Verdadeiros makers, hein Eu e vocês, galera A gente sabe o quanto maker a gente é aqui, hein Por isso, prossiga com total cautela Eita, daí tava assim Aí começou a pedir demais, né Cautela pra gente Acho que assim Nosso histórico aqui Não é chat Nosso histórico de desenvolvimento aqui Às vezes é um pouquinho desastrado Mas vamos tentar Ansioso pra saber o que você vai criar este mês? Claro Você precisa chamar o Shenlong Você não precisa chamar o Shenlong Deixa que eu te conto Blue Box número 19 Possui dupla função E utiliza a famosa Raspberry Pi Pico Mais um pra nossa coleção Ah Sua case foi feita Pensando em uma das criações Da maior cientista dos animes Bluma Briefs Gente, é rima de Dragon Ball Vocês estavam certo, hein Gente Já adivinhou o que pode ser? Pois bem Nesta edição Você será desafiado A montar uma bússola Que também é o relógio A gente tava querendo fazer o relógio Ô galera Como assim? Isso tudo em um case de impressão 3D Inspirada no radar do dragão O projeto utiliza um anel de LED Para indicar onde está o norte Assim como as informações de horas e minutos Além de ter um botão de LED Que ficará no centro do nosso projeto Para alternar o modo bússola para o modo relógio Ok, ok Vamos ver os itens que vieram Nossa, que bonito isso aqui Eita, o que que será? O que é? Groove LED Head LED Button Gente, isso aqui é muito chique Gente, eu vou abrir isso aqui primeiro Gente, isso aqui é muito chique Olha isso aqui Não, primeiro Olha o pacotinho Que ele vem com arzinho Isso aqui é muito legal Botão com LED Não Olha isso aqui É um botão e um LED ao mesmo tempo Ai, que delícia Gente, que chique Nossa Tô doida nesse modelo Vamos lá O que mais veio aqui? Ah, o case, ó Ele tá aqui, é um case Em impressão 3D Tô vendo? Depois a gente vai ver aqui como que Ele vai ser montado Nós temos aqui Um botãozinho Pra ligar e desligar Provavelmente Um cabinho Provavelmente a gente vai utilizar aqui Pros LEDs A bateria Ó, muita gente fica perguntando Se vem com tudo mesmo Gente, vem, ó Inclusive com a bateria Pra gente utilizar Nesse projeto aqui Tá tudo aqui mesmo O que mais? Módulo de carregamento Porque vem tudo mesmo Inclusive a bateria Inclusive como carregar E isso é muito bacana Porque essa experiência da Blue Box Faz com que a gente consiga Compreender um projeto De início, meio e fim Tipo, com tudo que precisa Pra ele funcionar Esse módulo de carregamento Ele é muito interessante E normalmente Eu não utilizava eles Nos meus projetos Nem nos projetos Que a gente construiu por aqui A gente deixava eles presos No, tipo, no USB Ou então, tipo Carregava a bateria E botava lá Mas utilizar, por exemplo O módulo de carregamento Pro teu projeto ficar Tipo assim Cara, aquele projeto Aquele projeto Não tem Que ficar fazendo Tipo, um monte de gambiar Pra fazer o negócio funcional Pra carregar e tudo mais Isso aqui é bem legal Então dá uma experiência Bem completa mesmo Tá? O importante é que Além de ser botão Além de ser LED Solte fumaça tanque Não, fumaça não Nesse não Eu não estava preparada Para um botão LED Não é Como usar botões Como Como usar botões normais Se agora a gente sabe Que existem mais LEDs Do que a gente imaginava Na Terra, né Ó Módulo bússola Gente É bem pequenininho mesmo Olha aqui, ó E o ceizinho dele É Nossa Menosclinho Lindo, lindo, lindo Ok E o anel de LED RG Bem endereçável Tá aqui Ok Ai que chique, gente Veio um cordãozinho Tô vendo que esse negócio Vai ser bem roots, hein Acho que a gente vai poder Até vestir ele depois Parafusos E termo retrátil Pra gente fazer o acabamento Nós temos aqui A Raspberry Pi Pico Que está aqui E aqui nós temos o quê? Real time clock Vamos dar uma olhadinha Nisso aqui Porque ele Real Real Uau Ele vem até Com uma bateriazinha Ó Esse daqui É a parte do clock Então Vem, vem tudo Com bastante cuidado Tá achando o quê? O negócio é Completinho Raspberry Pi Pico aqui Fiozinho Ó Já tô fazendo coleção De fio jumper E também As barras de pino Bacana Tá Vou deixar todos os itens Aqui na mesa A gente vai vendo O que a gente vai precisar primeiro Provavelmente a gente vai começar Pela parte da programação E depois continuar na bancada Né? Gente Eu vou abrir aqui o tutorial também E daí a gente vai Fazendo em conjunto Eu tenho que pegar um cabinho Aqui pra fazer a gravação Deixa eu ver E vou pegar também O Vou pegar vocês aqui Pra me questionar Lendo o chat Lendo vocês Conjunto hoje Ó Deixa eu arrumar bem aqui Porque ela tá torta Ó Uau Tá show Tá show Estamos na bancada Ah Bati a cabeça Deixa eu bater Calma Eu estou confusa Vocês lembram que era um projeto Que tava escrito Que a gente tinha que tomar muito cuidado E eu tô fazendo essas coisas Tô batendo a cabeça na câmera Tá tudo certo Tudo certo Tudo certo Ó Acabei usando a minha outra Raspberry Que eu Botei ali Quando eu tava testando E daí pronto O código foi pra dentro dela Como a gente tá com esse problema E a câmera vai A câmera volta Fica nessa daqui mesmo Depois eu vejo porque a outra Não tá reconhecendo E porque o meu computador Tá cheio de pós Porque as coisas estão funcionando Desse jeito estranho Tá bom A câmera 2 Ela tá salvando Todas Então O bom até que Esse Aqui já tá com a barrinha de pinos Eu nem sei se a gente vai usar A barrinha de pinos Acredito que sim Mas Já tá com a barrinha de pinos É um passo aí Que talvez a gente não precise tomar Beleza É Eu vou Seguir aqui o tutorial Com vocês Ó Aqui tá o código A gente Já fez o upload dele Todos os componentes Gente Na nossa experiência De blue boxers Tá Essa é uma parte Onde vai parecer Extremamente confuso Mas se a gente seguir Eu prometo pra vocês Vai dar tudo certo É que parece confuso Porque a construção Dos fios Ela é Bem certinha Pra esse projeto Eu sou de Se inscreva. E agora eu vou mostrar para vocês o que já tem feito aqui. A gente já tem essa parte aqui então da bateria. E a gente também já gravou o código. O que mais aqui? Já fizemos essa parte aqui do... Esse ring light. A gente também já fez essas duas partes aqui dos fios. Provavelmente a gente vai ter que conectar agora. E temos agora aqui os outros componentes que a gente vai provavelmente finalizar a montagem. Eu vou pegar aqui o tutorial com vocês e vou mostrar os... Nossa senhora, vou perder parafuso. Ixi, deixei cair os parafusos em tudo aqui. Não, voltem parafusos. Vocês estão... Vocês desligaram as cores daqui. Acabou o canto, você desligou o meu cenário agora. Ó, estamos com o tutorial aqui. Deixa eu ver se vocês... Aqui ó. Conseguem acompanhar, né? Como eu falei para vocês, a Blue Box sempre vem com o tutorial completo de tudo que vai acontecer. E agora a gente vai para a parte do case. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A BÚSOLA Ó, vê aqui 9 horas 9 horas Tão vendo? Bacana, né galera? Vocês tão mudando aqui as cores aqui Que tão Tão no meu rosto, obrigado galera Agora eu vou querer fechar isso daqui, né? Deixa eu ligar de volta aqui os LEDs do meu cenário Que eu tenho que fechar Tem que dar um jeitinho de fechar aqui Aqui está Ai que linda quando ela liga, né? Dá pra gente ver todas as cores do RGB Como que funciona Ó que bacana Tá vendo? Ó, e agora ela virou bússola E eu posso modificar para relógio Aqui, se eu clicar Aqui, pronto Pra relógio Tá vendo? Gente, esse foi o projetinho Da Blue Box De número 19 Eu espero que vocês tenham gostado E curtido aqui essa construção em conjunto Que a gente fez Se vocês quiserem mais informações Da Blue Box Vocês podem dar exclamação Blue Box aqui no chat Ou conferir Vocês podem conferir também Na descrição do vídeo no YouTube Porque essa live Ela fica gravada depois no YouTube Tá bom, gente? Foi um prazer Construir essa Mais uma Blue Box Foi um prazer construir com vocês Mais uma Blue Box E é isso aí, povo Espero que vocês tenham gostado também Mais uma Blue Box Aqui pra nossa coleção